Miss Mato Grosso do Sul Miss Minas Gerais Miss Minas Gerais Miss Paraíba Miss Paraná Miss Pernambuco Miss Piauí Miss Piauí Miss Piauí Miss Piauí Miss Piauí Miss Rio Grande do Norte Miss Piauí Miss Rio Grande do Sul Miss Piauí Miss Piauí Miss Piauí Miss Piauí Miss Roraima Miss Santa Catarina Miss São Paulo Miss São Pedro e São Paulo Miss Sergipe Miss Tocantins Miss Trinday Martins Miss Trinday Martins Miss Roraima 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 Estas são as 38. Candidatas ao título de Miss Mundo Brasil 2009. Prova de traje de noite, Miss Mundo Brasil 2009. E agora eu chamo aqui... A nossa jurada Márcia Gabrieli, nossa amiga. Eu sou fã da Márcia há muito tempo. É um prazer imenso estar com você aqui. Bom, quero dizer que primeiro mandar um beijão para todos os meninos insólogos que estão aqui, que são meus amigos, para você em especial. Obrigada pelo convite também do Henrique, que estou muito satisfeita e orgulhosa, porque esse concurso, além de trazer a mulher bonita, eu vi que tem meninas muito inteligentes e que vai representar qualquer uma delas o Brasil e muito bem. Estou muito orgulhosa do concurso. Muito obrigado, mas orgulhosa da sua presença. Márcia, você tem a incumbência de dizer qual foi o melhor vestido de 2009. Quem é a candidata que ganhou esse prêmio? É difícil, né? Mas... Ilha de Santa Catarina, por favor, chegue aqui. Miss Ilha de Santa Catarina. Melhor vestido de 2009, Miss Mundo Brasil 2009. Mostra o vestido. Obrigado, Miss Ilha de Santa Catarina. Parabéns. Bom, fica aqui comigo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos dentro de instante, sabe com o quê? Com as 16 semifinalistas. Miss Mundo Brasil 2009. É só aqui, na CNT. Miss Mundo Brasil. Miss Mundo Brasil. 2009 tem o patrocínio oficial de Hotel Novo Frase, Sorridentes, Faculdades Oswaldo Cruz, Apoio, Living Hotels of the World e Alitalia.